Meu amigo, de verdade mesmo, esse foi o melhor tripé que eu já comprei na minha vida. Olha, eu comprei tripé de mesa, aqueles que tem as perninhas diferentes, tem uns aqui que eu joguei fora. Cara, esse aqui foi o melhor que eu já comprei quando eu vi a foto dele, eu falei, meu, isso aqui não vai funcionar, não é possível. Cara, ele tem um peso nessa base aqui, e essa base aqui consegue, olha só, eu deixei o celular grudado na ponta, tá? Dá pra ver aí, ó, deixei grudado na ponta o celular, fazendo o peso todo aqui na parte de cima, eu geralmente não usaria assim, pra ver se ele tomba pra frente, meu, ele não tomba, tá vendo? Ele não tomba, ó, ó, não tomba pra frente. Coloquei ele aqui, ó, tem tudo pra tombar, tudo, tá vendo? Mas não tomba pra frente, cara. Prende muito bem aqui, ó, prende muito bem, eu deixei ele virado pra baixo, não uso assim, não usaria assim. Regula aqui na parte de cima, você regula aqui pra girar o celular, consegue tanto pegar ele de lado como pegar ele de frente. Aqui você consegue aumentar, né, eu tô segurando a câmera aqui, porque o tripé que eu iria usar pra fazer esse vídeo, eu tô usando pra fazer a demonstração. Mas, você consegue girar e prolongar ele, alongar ele, sabe? Poxa, muito bacana, de verdade mesmo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, porque nem que tá procurando um tripé aí, bom pra usar na mesa, meu, esse modelo aqui, ó, cadê a caixinha dele? Acho que eu tenho aqui ainda, quer ver? Eu tenho a caixinha dele ainda, mãe. Essa aqui, cara, ó, ó, essa aqui, ó, tá vendo? Você vê assim se não dá nada, mãe, você vê se não dá nada. Vocal, microfone. Ué, tô dizendo que é microfone, mas não, usa pra celular. Ficou perfeito, gostei. Essa caixinha, ah, tem vários modelos, né? Tem vários modelos, tem microfone, tem um monte de coisa. Cara, muito bacana, mãe. Ele tem um piso aqui na parte de baixo, cara, que não deixa ele cair, sabe? Achei sensacional. Não ocupa espaço, aquelas três pernas aqui, aquele negócio que fica ocupando espaço. Cara, sensacional o tripézinho. Gostei, gostei mesmo, eu recomendo aí, tá? Se você já, já, já teve experiência de utilizar um desse daqui, cara, de verdade mesmo, pra mim resolveu praticamente tudo. Então, se quiser ajudar você aí, tá aqui, ó. Demonstração desse tripézinho aqui. É porque essa caixa aqui demonstra o modelo do microfone, tá vendo que tem esse negócio do microfone aqui, ó? Mas, na verdade, tem muitos modelos, ó. E o meu, no caso, é de celular, que é esse penúltimo ou esse último aqui, ó. Mas tem vários modelos. Cara, esse negócio com peso aqui embaixo é muito show. Resolvido o meu problema. Espero que ajude alguém. Um abraço. Inscreve no canal pra ajudar que eu tô começando agora. E eu agradeço do fundo do coração. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.